O feirão Limpa Nome da Serasa já fez quase 100 mil negociações de dívidas só no Ceará. O mutirão começou no dia 7 de março, com débitos que podem ser negociados com até 99% de desconto e serem quitados por até R$ 100,00 em alguns casos. A gente tem mais de 100 empresas parceiras participando de diversos segmentos, desde bancos e cartões, faculdades, varejo, então bastante oportunidade. Sim, os descontos vão até 99%, então cada empresa parceira traz aqui o seu desconto máximo, então é bem importante consultar qual é a sua dívida e quais são os descontos e também quais são as opções de parcelamento. Para quem deseja fazer a negociação de forma presencial, a Serasa conta com a parceria de agências dos Correios, que também fazem a negociação mediante o pagamento de uma taxa. Hoje é o último dia para limpar o nome das dívidas em condições especiais. O passo a passo na internet é o seguinte, acesse o site feirãolimpanome.com.br, digite o CPF e preencha um breve cadastro. Depois suas informações financeiras já aparecerão na tela, incluindo as dívidas. Em seguida, selecione o melhor formato de pagamento, se vai ser à vista ou em parcelas, e qual a melhor data de vencimento. Depois é só quitar o débito e limpar o nome. É super importante aproveitar um momento como esse, que é um momento onde os descontos são tão altos, onde tem opções de parcelamento, então para negociar em parcelas que caibam aqui no seu bolso e fazer, enfim, você ficar livre, a economia melhora e a gente faz o Brasil aqui voltar a crescer. E aí E aí